Gente, o ano começou, né? Começou finalmente e a gente sempre tem aquela esperança que esse ano nós vamos mudar de vida. É por isso que eu tô aqui na Academia Solo, porque é a hora, né, Evandro? É isso aí, Malu. Eu acho que esse período de mudança, né, de transição do ano, é o gatilho mental para as pessoas buscarem mais saúde, né? Combater aqueles exageros que a gente acaba fazendo, cometendo aí no final do ano em relação à alimentação. A gente já não tem no final do ano aquela disciplina com relação à rotina de atividades físicas, né? Então, as pessoas realmente começam a procurar as academias. Vamos explicar para o pessoal, para quem não conhece, o que é funcional. Bom, treinamento funcional, o próprio nome já fala, né? Além de você ter os objetivos tradicionais, vamos dizer, combater o sedentarismo, controlar o peso, manter suas medidas, você começa a pensar também nas qualidades físicas suas. O que seria? Você ter uma boa mobilidade, que é um problema sério, é o mal do mundo do homem moderno, é a falta de mobilidade, né? As pessoas estão se movimentando cada vez menos, com isso o corpo tem um déficit de mobilidade. Então, a gente tenta combater isso aí. O treinamento funcional tenta devolver essa qualidade. Depois é a estabilidade, do tão chamado core. Todo mundo está falando aí sobre core, né? O que é o core? O core é o centro de estabilidade do corpo. É um conjunto de músculos que cuida da capacidade de manter a sua coluna dentro do seu centro de gravidade. E com isso você fica mais longe das lesões. E o treinamento funcional, o que diferencia mesmo em relação ao tradicional, é justamente você não pensar em músculos isolados. Você começa a pensar no seu corpo como um todo. Então, aí você consegue integrar essas cadeias do corpo e o resultado disso é um corpo mais funcional e mais saudável. Hoje aqui nós estamos mostrando essas imagens. Nós temos aqui dois adolescentes, um pré-adolescente e um adolescente e um senhor também aqui fazendo atividades. Quer dizer, isso mostra que o funcional é para todas as idades. Para todas as idades, Malu. Nós, no início, nós montamos uma academia assim, com a essência do esporte, né? Você pode olhar por aí, você vai ver muito material esportivo, muito... O nosso modelo de sala, ele é similar aos modelos europeus, americanos, de treinamento de alta performance. Só que quando nós montamos isso, a população enxergou isso como uma oportunidade de treinar igual aos profissionais. Então, hoje você vê idosos, você vê dona de casa, você vê pessoas que trabalham dentista, diversas profissões, médicos, advogados, enfim, atletas, profissionais, amadores, né? Então, assim, a gente tem conseguido atender essa demanda bem variada de pessoas. Quando ele chega para a academia, a gente tenta tirar essa pessoa da zona de conforto. O modelo tradicional, o que ele faz? Ele leva pessoas, a pessoa passa o dia todo sentado, ele chega na academia, onde que ela é colocada? No aparelho sentado. Se é uma coisa que ela não vai fazer aqui com a gente, é isso. A gente realmente tira a pessoa do conforto, coloca ela em posturas que realmente vai desafiar o corpo dela. E desafiando o corpo dela, a gente consegue os nossos objetivos. Bom, uma das coisas mais gostosas da academia solo, na minha opinião, é que um treino nunca é igual ao outro. Exato. Isso é fundamental. A variabilidade das atividades. Por quê? Não só do ponto de vista motivacional. A coisa mais triste do mundo é você saindo da tua casa e indo para um lugar que você já sabe o que você vai fazer. Você tem aquela sequência estressante, monótona de fazer, né? Então, o aluno, ele chega aqui sem meio que saber o que ele vai fazer. Fala, o que é que esse professor está bolando para mim hoje? O que é que esse maluco está propondo para mim? Se estiver bonzinho, a gente joga uma bola, né? Exatamente, exatamente. E o corpo humano, ele é muito engraçado. Você se adapta a tudo. Até as coisas boas e as coisas ruins. Então, quando você repete demais os exercícios, você aprende aquela atividade, é claro. Mas o seu corpo, ele cria uma zona de conforto para aquela atividade. Quando você começa a variar, o nível de aptidão física e de condicionamento melhora. Bom, mas tem novidades também na casa, né? Porque até o ano passado, trabalhava mais com o personal e algumas aulas em grupos. Agora mudou, né? É, isso é uma tendência universal, né, Malu? As pessoas, elas estão buscando cada vez mais atividades grupais. Muito se fala sobre que nós estamos na era da conectividade, né? Da conexão, mas é uma conexão virtual. Então, as pessoas, elas estão procurando cada vez mais essa conexão física. Humana. Humana. Então, esse relacionamento, né? E, então, nós tivemos que realmente lançar a mão, mas montamos uma metodologia segura para as pessoas, para que elas possam se exercitar de forma grupal, mas sem abrir mão da segurança, do dinamismo, né? E da eficiência do treinamento. Então, as aulas em grupo é uma coisa que está crescendo muito dentro da academia. E nós passamos a enxergar esse mercado e dar valor a esse tipo de, esse perfil de pessoas que gostam de treinar em grupo, né? E nessas atividades em grupo, o que a gente busca? A gente busca essa conectividade. As pessoas, elas fazem, compartilham do esforço, compartilham dos desafios de cada modalidade. E muitas vezes, em algumas atividades, elas são obrigadas a se ajudarem. Elas estão conectadas dentro da própria atividade. Não é aquele monte de atividade. Por exemplo, você entrar numa academia tradicional, o que você vai ver? Você vai ver um monte de atividades desconectadas. Ou seja, cada um fazendo o seu exercício. Dentro de uma aula grupal, nós propomos o quê? É... conexão. Bom, para fazer todas as atividades na solo, onde a gente liga. Eu recomendo que você entre no nosso site, conheça um pouco do nosso trabalho. Lá você vai encontrar alguns artigos, algumas explicações sobre a nossa metodologia. E depois eu convido vocês a conhecerem a nossa academia, o nosso espaço. Porque o nosso espaço, ele foi todo projetado para atender a nossa metodologia. Ou seja, eu acho que o ambiente de trabalho, ele precisa harmonizar com aquilo que você aplica. Então, a gente conseguiu hoje. A gente tem uma área de aulas em grupo, tem a sala de aulas personalizadas, né? Temos um setor de fisioterapia. Então, está tudo... está um ambiente bem dividido hoje. Então, eu sugeria que as pessoas viessem conhecer o nosso trabalho e agendassem... A gente chama de aula experimental, mas na verdade é uma avaliação funcional que nós oferecemos, né? Gratuita, para que a pessoa conheça os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e possa iniciar o seu programa de treinamento com segurança. Bom, isso é super bacana, porque se você nunca fez uma aula funcional, vem cá e experimenta, né? Vem para cá, você está perdendo tempo. Você vai entrar em forma e de uma forma muito mais segura, dinâmica e, por que não, divertida também, né? Estou feliz 2020. Eu desejo para você também, Malu, e para todos os ouvintes aí, venha conhecer a solo, venha participar. Agora nós vamos bater no papo com a Charlene, que é responsável pela equipe de corrida da academia, porque tem equipe de corrida também, né? Nós temos uma equipe de corrida aqui, que a gente faz um trabalho bem legal para quem gosta, para ir para se divertir, para ir para competir. A gente atende os objetivos de cada um. Bom, como é que funciona? Aqui dentro da academia, a gente tem um programa, né? Com a parceria aqui com a academia, que a gente tem os grupos e aí tem as aulas, que é um complemento para a corrida em si mesmo, né? Então, assim, tem a parte de fortalecimento, a parte dos educativos, a parte de corrigir as assimetrias que, às vezes, algum aluno chega. Então, quando ele vai para a rua ou vai mesmo num treino para a esteira, ele já está preparado para, assim, evitar as lesões e para melhorar a sua performance depois, né? Também durante a semana e nos domingos ou sábados, tem corrida na rua? Na rua, nós temos corrida. Hoje, inclusive, eu vou começar no meio da semana, terça-feira às 19h na Praça do Vivendas e aos finais de semana, ou no sábado ou no domingo pela manhã. E quando tem competição, todo mundo vai junto? Quando tem competição, todo mundo está lá, se divertindo, abaixando o seu tempo, tomando um café lá na nossa barraca, todo mundo se diverte do seu jeito. E para conhecer, como é que faz? Liga aqui, marca uma aula experimental? Isso, para conhecer, para vir fazer uma aula experimental, para conhecer as nossas avaliações, é só ligar aqui na academia ou entrar no site e marcar uma aula experimental para conhecer como é que funciona o programa. Então, obrigado, Chalene, e feliz 2020. Feliz 2020 para a gente, para todo mundo aí e quem quiser vir conhecer, está de portas abertas. Feliz 2020 para a gente, 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 para a